Ah, eu fechei a câmera. Consegui selecionar. Aí, ó. Começou. O seu começou rápido, hein? Mas vamos nós. Mas eu apareci na sala aí? Não, o seu começou antes, né? O meu aqui vai vir por último, mas não dá erro não. Seu erro? Vamos nós. Deu, meu Deus. Deu erro? Deu. O meu foi. Tenta de novo. Tem que supranizar o relógio. E a galera saiu, né? Tenta entrar de novo. Não sei. Mas a gente vai ter que supranizar o seu relógio. Caraca. Vamos ver esse pouquinho. Ih, eu tenho um passapelo. Isso, sim, que é o correto. Ixi, ele tá com óleo de chave, né? Tudo bem, cara. Oi, eu tenho um passapelo aqui. Não, não sei. Não, ele demora mesmo, só nas raids que fica lento, quando você vai atacar as ginásio não fica assim. Caraca, eu tô nervoso, hein? O Dragon Knight que era pra resistir a eletro tomou um golpe aqui. Acho que tem até um outro lutando aqui. Quanto sim? Você viu? Foi o colo, apareceu o voltão. Sete? Não dá não, pô. Sete é mais. Pô, vai morrer. Espera aí que a gente vai arrumar isso aí, mas eu acho que não vai dar pra você fazer essa aí. Caraca, eu faço direto. É mesmo? Sim. Só tô dando erro dessa vez, né? É. A gente vai arrumar já isso aí. Acabou. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Isso. Eu consegui entrar bem na hora nessa conta aqui, na hora que acabou. Eu acho, né, que eu entrei. Travou aqui, só falta, né? Ah, deu. Seis doce raros. Seis doce raros. Olha, um ATM. Boa. Cinco revive. Dez poção que eu vou jogar fora. Ah, pelo menos o Team Velo representou. Nove são? Tá bom, vai. Vamos lá. Agora é a hora de tensão. Saindo do sol. Tá, a gente vai ajustar o seu já, viu? Um oito milho. Eu não sei se é muito ou não na via dele. Fiz um excelente Ele já escorou Ela vai eu gastar minhas pombas douradas Eu não queria mais Essas aqui Ele é mais forte Ficou garoto Caramba na primeira Vamos lá arrumar o seu Agora falta essa conta Mais um registro na Pokédex Do lado da Bliss Veio com ataque Fraco o ataque rápido Mas o carregado veio bom Deixa eu parar aqui